Música Música Eu sei que você mora por aí de não Jura que é despegar o seu coração Mas é uma alugada, vem me procurar Eu era só um mocinho, uma distração O teu corpo era a minha diversão O nosso combinado era não brigar Eu tô sentindo falta da cama maltrada Agora só vai ser uma casa O cheiro de amor, o cheiro de amor Caiu uma madrugada, eu vi que não é nada Da desesperada, a conta pra me encontrar Então deve me procurar O que você mora por aí de não Vem dar sua presença, o que você mora por aí de não